Vamos almoçar, vamos almoçar, vamos almoçar Se ficar dançando assim, desse jeito Vou achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito Esse sorriso é o mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Como é que eu nasci nisso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa, pra minha vida Você esconde Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Vem ser a minha semana Vem ser a minha semana Vem ser o meu feriado O remédio do seu lado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Vem ser o meu feriado Eu lembro do seu lado O meu disco arranhado Aquela parte que diz Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vem ser a minha semana Vem ser o meu feriado Tristeza vai se matar Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com uma dose de alegria Daquela parte que diz Te amo, te amo, te amo, te amo Tia, 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 tia Tia, 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 tia